O ex-analista de inteligência americano Edward Snowden, refugiado na zona de trânsito de um aeroporto de Moscou, pediu asilo político à Rússia. Logo após a informação chegar à imprensa, o presidente do Equador, Rafael Correia, comentou o assunto e fez questão de deixar o seu país, cotado para brigar Snowden, de fora do impasse sobre o destino do americano. Nunca estivemos no caso. A Rússia está. A China esteve. Snowden passou pelo território chinês em Hong Kong e agora está em Moscou. A solicitação de asilo à Rússia deve solucionar definitivamente a situação do americano. O presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu como condição para que Snowden permaneça na Rússia que o americano deixe de fornecer informações prejudiciais aos Estados Unidos.